Em meio às vastas extensões de terra que pintam o cenário brasileiro, uma revolução verde está em curso. O protagonista, o Pinho Cuiabano, uma árvore de crescimento rápido que promete não apenas restaurar paisagens degradadas, mas também impulsionar a economia local com sua madeira valiosa e sustentável. O Pinho Cuiabano, uma espécie nativa da Amazônia, tem se destacado como uma valiosa opção para o reflorestamento e para a produção de madeira compensada. Aqui em Rolim de Moura, um projeto específico tem se destacado na produção dessa madeira, combinando assim o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental. Conhecido cientificamente como Esquizolobium amazônico, o Pinho Cuiabano é um gigante gentil que alcança o céu com sua altura imponente. Essa espécie nativa da Amazônia se destaca como uma solução eficaz para a recuperação de áreas degradadas. Marco Carranza, gestor da Lano, que trabalha com o Pinho Cuiabano, conversou com a nossa equipe a respeito do cultivo da espécie. Nós fazemos com uma forma de rodízio até para a gente ter, como ele normalmente leva de 8 a 12 anos para que a gente possa extrair, então a gente faz um controle para que eu tenha em anos diferentes, extrações diferentes. Então aqui nesse espaço nós temos Pinho plantado há 14 anos, aqui à nossa frente nós temos um plantado há 8 anos, no fundo nós temos um com 3 anos e o outro com 2 anos, e lá na outra parte, nessa área que nós temos aqui, nós plantamos um agora esse ano. Então todo o trabalho a gente faz, cada vez que nós fazemos o plantio, a manutenção e a defesa da área, contra os insetos, contra as pragas, para que quando ele chegue no 11º, 12º ano a gente possa fazer a extração, que é o caso dessa área que nós vamos, um pedaço dela nós vamos fazer agora. Nós não encontramos fora das nossas áreas, que nós temos aqui na região alguns plantios, nós não encontramos nenhum outro feito por conta do homem. Nós encontramos sim, Pinho Cuiabano, mas da natureza, feito pelo plantio do homem, só tem o nosso aqui na região. Então assim, é rentável? Para nós é, compensa. Nós compramos ou arrendamos a terra, plantamos, fazemos todo o trabalho de recuperação do solo e defesa, e depois fazemos o plantio e o acompanhamento, em 12 anos nós extraímos ele, então é rentável. Hoje, frente à pecuária e à agricultura que nós temos na região, ele é muito diferente. A pecuária você tem um retorno rápido de um ano, dois anos, e a agricultura é mais rápida ainda, são safras, de quatro em seis meses você tem uma safra. O nosso é a cada 12 anos, então talvez isso possa parecer que não seja rentável, mas na hora que você faz a conta, por quanto você colhe no final, vamos falar assim, por quanto você pagou e por quanto você vende, vale a pena. Além do papel ecológico, o Pinho Cuiabano representa uma oportunidade econômica para comunidades locais. A sua madeira, leve e resistente, tem usos diversos como compensado. Ela é uma madeira que a gente considera madeira mole, então ela não serve para se fazer móveis, porque ela é mole, a própria espécie, diferente das madeiras duras. Nós usamos ela para fazer lâminas e da lâmina nós fazemos compensado, que vai para móvel, mas a gente faz 100% dela, a gente faz lâmina. A gente tem os tornos em que a gente coloca a tora lá e ele faz as lâminas, depois nós fazemos os cortes e aí se monta o compensado. 100% dele, do Pinho Cuiabano, nós fazemos lâmina. E essa lâmina serve para mercado nacional, tanto para a movelaria, nós usamos muito para a movelaria, nós usamos para a construção civil também. E uma boa parte do que nós produzimos hoje é exportado. O mercado americano e canadense consome muito do nosso produto, o mercado europeu também, principalmente Inglaterra, Reino Unido. E agora a gente começou a trabalhar também com alguns países do continente africano. Então assim, ele é um produto de valor agregado de classe 1 e 2. O que é classe 1 e 2? É produto que você tem um valor agregado que ele vale a pena, apesar de ser mais caro. Ele serve também para a área naval, para a parte de madeiramento dos navios por dentro, não de casco, casco que é outro tipo de madeira, mas principalmente que ele aguenta também a água. Ele serve, por exemplo, para você fazer a estrutura de uma ambulância. A ambulância, não sei se você sabe, não pode jogar água, não pode passar pano. Eles precisam jogar água para limpar a ambulância e é feita com o compensado que nós produzimos. O pinho cuiabano está plantando as sementes de um futuro mais verde e próspero no Brasil. Com sua capacidade de crescer rapidamente em um período de tempo relativamente curto e revitalizar terras degradadas, ele oferece uma visão de esperança e renovação. À medida que mais pesquisas são realizadas e técnicas de cultivo são aprimoradas, o céu é o limite para essa espécie extraordinária e para os produtores que dela dependem.